Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como excluir uma conta do Google. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira forma é você abrir o seu app do Gmail. Agora clique na sua foto. Clique em Gerenciar Contas nesse dispositivo. Aqui você vai encontrar todas as contas do Google que você tem. Para você remover qualquer uma dessas contas, selecione a conta que você quer. E nessa parte, clique em Remover Conta. Fazendo isso, você vai remover essa conta apenas do seu celular. Ou seja, a conta continuará existindo, você vai ter acesso a ela quando quiser. Ela só foi removida do seu celular. Pessoal, agora se o que você quer fazer é uma exclusão definitiva da conta, ou seja, para sempre, o passo a passo é diferente. E eu vou mostrar como fazer isso agora. Para fazer a exclusão definitiva, vá novamente no app do Gmail. Clique na sua foto. E agora você vai clicar em Conta do Google. Mas primeiro, veja se é realmente essa conta que você quer excluir. Nessa parte, você vai clicar em Dados e Privacidade. Desça a página até achar a opção de excluir a conta. Agora clique em Excluir sua conta do Google. Coloque a senha da conta. Pessoal, atenção. Nessa parte é muito importante que você leia tudo o que está aqui. Para você saber exatamente o que vai acontecer. Se você usa essa conta do Google no YouTube ou em algum jogo, você vai perder acesso ao YouTube e ao jogo. Outra coisa importante é que, se você tem apenas essa conta do Google, eu não recomendo que você exclua. Então veja realmente se você quer fazer isso. Para finalizar e fazer a exclusão da conta, marque essas duas opções e depois clique em Excluir Conta. Pronto pessoal, a conta foi excluída. Você ainda tem a opção de recuperar a conta, mas cuidado, é por pouco tempo. Bom pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.